Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como você está hoje? Tudo bem? Hoje é dia 27, né? Isso, dia 27 de julho de 2022 e nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla trazendo para vocês as novidades da semana, né? Hoje já é quarta-feira, se eu não estiver enganado, né? E ontem não deu para estar trazendo para vocês as novidades do Reda por conta de outros conteúdos que já estavam agendados. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês. Por gentileza, se não for atrapalhar, peço que já deixe o like no início do vídeo para auxiliar o que a gente faz, tá? Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que vai gostar do tema. Se não é inscrito, dá uma olhada no canal. Se você gostar, se inscreva, ative o sininho para não perder notificação. E caso esteja perdendo notificação, vai lá no nosso Telegram ou no nosso Discord, que eu aviso pessoalmente sobre todos os vídeos do canal. Os links estão na descrição, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no que o Reda nos preparou essa semana, caras. Essa semana. E como sempre, né? Cara, vai morrer Valhalla e a minha chuva não é corrigida, saca? Só chove. Toda vez que eu abro o jogo, está chovendo. O bug da chuva... Vocês continuam com o bug da chuva? Comentem para mim se vocês continuam com o bug da chuva também ou se é só comigo, mano. Vamos lá, dá uma olhada... Uau! Caramba, velho! Caramba! Puta, isso aqui vocês vão perder. Porque daqui 11 minutos, eu estou gravando esse vídeo às 10h48 da manhã. Daqui 11 minutos as calças lunares marfim vão sumir. Espero que vocês tenham visto isso aqui, tá galera? Não sei o que vem daqui em 10 minutos, mas estão disponíveis. Quando eu estiver publicando esse vídeo, não vão estar mais, tá? Vamos lá. Na seleção semanal, né? Que é o que nos importa. Nós começamos com uma tatuagem do braço direito. Rudolfolk. Beleza? Quem gosta de tatuagem, vai lá. Pega. Depois, o braseiro trovejante por 35 opalas. Que é um enfeite, um esquema de assentamento. Não importa. Agora aqui já é legal. Mordida de vampiro. É um arco de caçador, se eu não me engano, das armas sanguinolentas lá. Depois eu mostro em detalhes pra vocês. Por 120 opalas, você pode levar ela hoje. E abaixo, a gente tem a máscara do Elmo do Shinobi Noturno. Eu sei que muita gente não curte, né? Não curtiu o lance do Shinobi por conta dele ter umas luzes e tal, pá. Mas se você coleciona, traje, tá aí, mano. Eu acho legal até mesmo você ter o traje completo pra colecionar, pá. Depois eu vou mostrar. Eu tenho esse traje, eu vou mostrar pra vocês. Provavelmente, até 150 opalas, você vai estar levando ele hoje. Depois nós temos a cauda berserker. Provavelmente a maioria de vocês já tem. Caso não, tá aqui. E por fim, braçadeiras de Enrenyar. Aquele conjunto dos guerreiros caídos. Essa semana tá legal, galera. Essa semana tá bem legal. A braçadeira do Enrenyar. Nunca vou falar isso certo. A máscara do Shinobi. E a mordida de vampiro. Os três itens são bem legais. Até mais tarde, colega. São bem legais e valem a pena, na minha opinião, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui com mais detalhes. O Elmo que tá falando lá é esse aqui, mano, ó. Tá vendo aí? Olha aí. Elmo de Shinobi Noturno. A versão noturna. Porque tem também a outra versão. A versão Oni. Mas entre as duas, eu prefiro a noturno mesmo. Quer ver? Eu vou vestir o traje pra vocês verem. Ó, é esse traje aqui, pessoal. Ele não tem manto. Se eu não me engano, foi um dos primeiros que chegaram sem manto. Vou mostrar pra vocês em detalhes, ó. Olha aí. Já vou até fazer uma fotinha aqui. Por que não, né? Já estamos aqui mesmo? Olha lá. É bonito. Eu acho bonito. Sem máscara? Fica bonito também. Mas beleza. Depois, nós temos... Deixa eu pegar aqui na loja. Cadê? 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 A distância. Aqui, ó. Mordida de vampiro. É isso mesmo. Armas de vampiro, né? A coleção dela. Olha aí. Ela combina muito bem com aquele traje do Drácula que a gente já trouxe aqui no canal. Olha só. Aumenta o dano a distância em 15% após acertar 4 disparos na cabeça. Olha. Ela faz parte desse pacote. Tem vídeo no canal, tá? Caso você queira ver, tem vídeo no canal. São armas bem legais. E por fim... Deixa eu ver se eu acho aqui o pacote dos guerreiros caídos. Olha. Esse traje aqui, ó. Que eu falei pra vocês. Que combina com aquele arco. Cadê? 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 Será que tá aqui na oferta? Não tá na oferta, não. Mas eu já trouxe muitas vezes, né? O pacote dos guerreiros caídos aqui pra vocês. Pô, será que não vai tá nem aqui? Não. Não mesmo. Mas é um traje bem legal. Tá? É um traje bem legal. Na minha opinião, de tudo que foi mostrado, a primeira coisa que eu pegaria se eu tivesse Opala. Este. Olha aqui, ó. Cara, sem sombra de dúvidas. A primeira coisa que eu pegaria é essa máscara, né? Que é muito legal, cara. Na moral. Eu acho muito legal. Tá ligado? Depois, eu pegaria o arco. Perdão. Depois eu pegaria a braçadeira dos guerreiros caídos. E por fim, o arco. Tem coisa muito boa pra pegar, tá galera? Daqui 11 minutos, né? Vocês podem... Ou melhor, quando esse vídeo sair, né? Vocês podem olhar a lógica e com certeza o item diário mudou. Se for algo muito significativo, eu venho aqui e faço o vídeo também, tá? Mas caso não, é isso aí que tá aqui essa semana. O que você achou dos itens semanais? É do seu gosto? Vale a pena? Não vale? Por quê? Comenta, tá bom? Se você não deixou o like lá no início, deixa agora. Não sai do vídeo sem deixar o like, não. E se você não for inscrito, se inscreva já. Conheça o conteúdo. Participe das nossas lives. É sempre muito bom ter uma cara nova, né? Pra gente poder conversar, fazer amizade. Desde já, né? Seja muito bem-vindo, tá bom? Obrigado por tudo. Valeu, até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.